Segura, segura, segura! Calma, dona Claudine! Segura, levador! Calma, 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 calma! Estou segurando! Calma, dona Claudine! É liso! Estou segurando para a senhora entrar com calma! Ai, desculpa! Segura a sacola! Nossa! Menina! A senhora está suada, dona Claudine! Eu fico duas vezes, me também! Não, chega para lá, então! Menina, que calor que está nessa cidade! Essa noite eu dormi desesperada! Sabe o que eu fiz? O que a senhora... Ai, eu estou até com medo de perguntar. O que a senhora fez? Peguei gelo! Coloquei no uísque! Mas o uísque esquenta, dona Claudine! Que andar que a senhora vai? Vai para casa? Eu vou para o Itávio, aperta o meu apartamento! Pronto, vamos! Menina, que calor que está nessa cidade! A minha senhora está suadinha, dona Claudine! O bafo do gigante! Aliás, você tem algum vento e silva para me emprestar? Ventilador? É, aqueles ventiladores que... Olha, o único que eu tenho que está tão empoeirado, dona Claudine! Além disso, para mim, ventilador não serve para nada, porque só espalha o ar quente, né? Ah, não tem problema! Não aguento mais me abandonar! Mas a senhora sabe que não é só aqui que está quente, não! No mundo todo, né? Pois é, gente, está esquentando! Ainda falaram que o inverno ia chegar cedo? Cedo para o Natal, né? Brincadeira, Brasil! Não chega esse inverno nunca! Agora, é aqui que está quente, e outro lugar que está esquentando rapidamente é o Pantanal! A senhora já foi lá no Pantanal, dona Claudine? Olha, eu nunca vi, mas eu vi aquela novela na Manchete, lembra? Juma! É, dos tu e usas! Adoro! Mas é cheio de animal lá, hein? Então, é por enquanto, né? Enquanto a temperatura estiver desse jeito, olha só! Se esquentar, os bichos vão morrer? Os bichos, as plantas... Eu estou aqui, justamente, essa pasta aqui que está na minha mão é de um estudo que a gente está... Olha lá! Está vendo? Isso aqui é uma matéria que a gente vai fazer, ó, a procência na rua! Deixa eu ler! Pantanal pode elevar a temperatura de 7 graus! 7 graus! Parece pouquinho, né, dona Claudine? Não, é bastante! Eu sei que é bastante! É muita coisa! É muita coisa! A gente está aqui dizendo o seguinte, ó, dona Claudine, que o Pantanal, que é a maior área alagada do mundo, do planeta Terra, está correndo risco sério, porque até o ano de 2100, pode ter a sua temperatura local ali elevada em até 7 graus Celsius. Em 2100 eu vou ter 320 graus! Ah, estou viva! A senhora vai estar bem ainda, né? Estou viva! Estou viva! Muito bom! A senhora precisa parar de fazer bronzeamento artificial, viu, dona Claudine? Reto que o povo pensa que é o Passorocum! Essas projeções aí que foram feitas, saiu no relatório do IPCC, o quinto relatório, e quem ajudou a fazer esse novo modelo climático que tem essas previsões é o pessoal do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, que fica aqui em Cachoeira Paulista. Adoro! É muito legal! E o pessoal do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, NCT, para Mudanças Climáticas. O primeiro instituto, quem tomar conta lá, é o José Antônio Marengorcini, já conversei com ele várias vezes, que é um cara que entende tudo de clima. Nossa, eu fico com uma dó, gente! Muita dó do jacaré! Lá tem jacaré do Papo Amarelo! Eu amo jacaré! Hoje em dia, no Pantanal, chove entre 1.000 e 1.250 milímetros de chuva, né, por ano. Isso é bastante coisa, é muita água. E a temperatura média lá hoje varia entre 24 graus Celsius e 41 graus Celsius. A senhora está achando que está quente aqui? Só que isso é hoje, em tempos normais. Quando a temperatura começar a subir de fato lá, esse quinto relatório do IPCC diz o seguinte, que em 2100 a temperatura vai subir, a média vai subir 3.7 até 4.8 graus Celsius. Nossa, é bastante, hein, Brasil? Até 2040 vai subir de 2 a 3 graus Celsius. E em 2070, que a senhora vai estar comemorando bodas de ouro com o seu Orlando. É, exatamente. É Ari. Ari, seu Ari. O Orlando é o amante. Não, ninguém está ouvindo, maravilhoso. Em 2070 vai subir de 4 a 5 graus Celsius até chegar na temperatura lá de 2100. Mas peraí, Elisa, se sumir o Pantanal, some os animais, vai virar o quê? Aquilo lá, catica? Pois é, fica próximo do cerrado, exatamente. Menina! Olha só, as temperaturas mais elevadas e menos chuva, o que vai acontecer lá no lugar? Vai reduzir a área alagada, a fauna e a flora vão perder muitas espécies, vai ser severa. Capivara, da zanta. E com essa pouca umidade, os animais que rastejam, jacaré, que a senhora gosta tanto, não vão poder ficar lá. Não vão aguentar ficar lá. Cobra, lagarto, não vai poder ficar lá, né? Agora, em que o pessoal do IPCC está se apoiando para divulgar isso para a gente? Nesses modelos novos criados. E o professor Marengo faz questão de dizer o seguinte, que como se trata de clima, ainda tem muita incerteza, claro, precisa ficar estudando sempre. Vai melhorar, a gente vai melhorar isso aí, né? Exatamente, mas que o que é certo, o que a gente pode dizer? Que se a temperatura do planeta está subindo, a temperatura no Pantanal também vai subir. Sobre isso, não tem dúvida. Você sabe onde fica a caquinha? Dona Claudine, abaixa o braço. Embaixo do meu braço? Eu estou sentindo ela daqui. Bora pegar esse ventilador agora. Deus me livre, a senhora suada desse jeito. Mas não é ventilador aquele do escritório, né? Não, não, é aquele desconfiado que olha para um lado, olha para o outro, olha para o outro. Ai, adoro. Vamos, dona Claudine, entra aqui. Oi, como é que vocês estão, filharada?